Quer encontrar o número certo pra toda a família? Vem experimentar a loja com o melhor preço do país. Calçado é na Avenida. Estilo, variedade e ofertas mais que imperdíveis. Sapatilha apenas R$ 19,90. Pip-Tui Visano R$ 79,90 por R$ 59,90. E tudo em até 8 vezes sem entrada no cartão Avenida Clube Mais. Sapato casual de R$ 49,90 por R$ 39,90. Sapatênis infantil de R$ 49,90 por R$ 29,90. Calçados com o melhor preço do país é aqui na Avenida. Calçados com o melhor preço do país.